Prontos pra sentir o ritmo dos Nibibit Power Rockers? Então bora lá! Pff, pff. Ha, 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 ha! Psh, tsk, 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 tsk! Oh? Eeeh, ha, ha, ha... Ooh! Bibby? Oh? Yoo-hoo! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey! Oh, oh, oh! He 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 Já chega! Tô confiscando os instrument! Hã? Esse vídeo chegou ao fim, mas o rock dos Mini Beat Power Rockers continua no Discovery Kids!